Goiânia é, sem dúvida nenhuma, a minha segunda casa. O positivismo que, pro meu lado, é enorme. A diferença entre o tempo do primeiro colocado pro pessoal mais atrás é tudo muito apertado. E 2021 foi um grande feito que eu fiz na categoria de vencer as duas provas no final de semana. Do lado, o Casagrande puxa, o Thiago Camilo chega, o Riccardeiro também chega, pode chamar o Vasco! A meta na estante sensacional! Primeiro piloto na história a fazer esse efeito e foi na pista de Goiânia. Na pista aqui, geralmente a nossa equipe tem um carro muito bom, a gente teve ótimos resultados. Todos os anos que a gente vai lá, a gente tira de letra, dá um jeito. Gosto bastante da pista, gosto muito do traçado. A gente aproveita demais o final de semana, quando tem corrida lá, desde o primeiro dia até o último, foca bastante no nosso resultado. Alô, Goiânia! Nesse fim de semana, tem Stock Car. Não perca! Um show de velocidade pra você! Bora entrar em ação! Eu tô pronto pra pisar fundo! Vamos lá? Vamos lá! Cadena? Oulto é o mesmo? Vamos lá!